Pois é, Tatu, é importante a gente salientar aí, já dando sequência a essa informação, de que a Prefeitura, basicamente, basicamente, para, ou melhor, os servidores, entram em férias coletivas, segundo o decreto do Prefeito Celso Pozobon. A partir de sexta-feira, agora, amanhã, último dia, só voltam dia 8, até o dia 5, mas dia 8 é segunda-feira. Então, o retorno dos trabalhos dos servidores é no próximo dia 8 de janeiro de 2024. Férias coletivas, mas os serviços essenciais não param. O secretário de Comunicação está aqui do meu lado, Vânio. Explica para a gente, vocês separaram os horários especiais e definiram alguns pontos estratégicos para atendimento de saúde aqui em Morama. O PA é um deles e são quatro postos de saúde também, né? Sim, preocupado com atendimento à população, independente do período de férias coletivas e recessos, tem alguns dias de recessos e férias, a saúde é fundamental. Então, o PA continuará atendendo normalmente. A própria secretaria terá também um período de trabalho em plantão, como os outros setores todos, né? De forma assim, os serviços essenciais não podem parar. Então, nós procuramos deixar vários setores de plantão para não deixar a população desassistida. É importante a gente salientar que alguns setores, como assistência social, vigilância em saúde, vão trabalhar em escala de plantão. Alguns entre sete e meia da manhã e uma da tarde, outros a partir das 14 horas. Todos esses detalhes, as pessoas que quiserem procurar detalhes a respeito do horário, os locais onde estão sendo prestados os atendimentos nessas áreas definidas aí pela Prefeitura, pode entrar pelo site da Prefeitura, que lá vai encontrar detalhadamente os horários e os pontos. Agora, a Prefeitura, o prefeito Celso Pozobon, nesse decreto, pensou na população, para que não fique desassistida nesse período, que é um período importante, inclusive um período de festas, né, Vânia? Muita gente, às vezes, se envolve, fica doente. A gente sabe, o pessoal toma umas cajibrinas, toma uns veneno a mais aí, né? E aí, no outro dia, passa mal, acaba procurando quem? O posto de saúde. Vai procurar o médico do SUS no posto de saúde do município. O pessoal vai estar de plantão, vai estar atendendo, vai estar à disposição. Com certeza. Independente do motivo que leva a pessoa a procurar saúde, a nossa obrigação é dar o atendimento, né? Então, nós pensamos nisso e de forma a deixar o pessoal assistido, principalmente o PA, né? O PA, a gente sabe que sempre dá, é sobrecarga em alguns horários, alguns dias, final de ano não é diferente, geralmente aumenta um pouco. A população terá que ter um pouco de paciência sempre, né? Nos momentos de maior procura e tal, mas todo mundo será atendido, todos serão atendidos. Obrigado, Vânia, pelas informações, pelos esclarecimentos desse decreto do prefeito Celso Pozobon. Prefeitura, servidores entram em férias coletivas, mas os serviços essenciais, principalmente na área de saúde, continuam ressaltando. Pronto atendimento 24 horas, continua atendendo 24 horas e não para. As imagens são de Alain Gabriel, eu sou o Alex Miranda, você está comigo no programa do Tatu.